Hoje eu trago uma sobremesa de final de ano, paçoca gelada. Quer saber como fazer essa delícia para o seu Natal, para o seu Ano Novo? É só ficar comigo no vídeo de hoje. Eu sou a Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Então eu vou passar para você todos os ingredientes. Tenho paçoca de rolha, mas você pode usar a que você quiser. Duas caixinhas de creme de leite, uma caixa de leite condensado, duas xícaras de leite, uma colher de sopa de margarina e dois pacotinhos dessa bolachinha aqui, desse biscoito, biscoito champanhe. Cada pacotinho tem 150 gramas, eu vou utilizar dois pacotes. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos fazer tipo de um brigadeiro com essa paçoca. Vou pôr uma colher de margarina aqui na panela. Vou pegar aqui a paçoca e vou triturar ela assim. Uma, duas, três, dez. Triturei dez e deixei três, seis, sete, oito, nove, mais dez para decoração. Agora eu vou pôr o leite condensado. Então eu coloquei aqui dez paçoquinhas, uma colher de sopa de margarina e uma caixa de leite condensado. Agora nós vamos lá para o fogão fazer isso aqui virar um brigadeirão. Vamos lá? Um brigadeiro de paçoca. Agora aqui é só mexer, gente. Não tem segredo algum. Como se você fosse fazer um brigadeiro. Já já eu volto para mostrar para vocês qual é o ponto desse doce. Esse é o ponto. Agora eu desligo o fogo. E vou acrescentar aqui... Duas caixinhas de creme de leite. Agora é só mexer muito bem. E agora a gente vai começar a fazer a montagem deste doce. Hum, gente. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Vamos lá para a montagem? Bom, vou colocar aqui, ó. Como eu estou com um pouco de pressa, eu não vou ter tempo de esperar ele esfriar normalmente. Então eu coloquei uma bacia de água e vou mexer aqui para ele dar uma esfriada. Porque você tem que esperar esfriar para começar a fazer a montagem do doce, tá? Para que você retirar tudo isso aqui do fogão, você tem que esperar esfriar para começar a fazer a montagem. Como eu estou sem tempo, eu já vou esfriar aqui na água mesmo. É uma dica para você aí, quando está sem tempo, você coloca uma bacia de água por baixo, vai mexendo o doce até que ele fique frio. Vou colocar aqui o leite, as duas xícaras de leite. O creme já ficou frio. Olha que lindo que está esse creme, gente. Agora a gente vai fazer a montagem do doce. Você vai pegar a bolacha de champanhe, vai passar no leite e vai começar a montar aqui, ó. É para isso que você vai utilizar o leite, tá? Olha. 300 gramas de bolacha. Fez a primeira camada, você vai vir com este creme maravilhoso. Olha isso. Isso aqui vai ficar bom por demais. Agora você vem fazendo a outra camada. Abrir agora o segundo pacote. Mais uma camada de creme. E a última camada de bolacha. Olha aí, aqui ó, vou pôr assim. E aí? Que pena que algumas vieram quebradas, né? Mas tudo bem. E agora, gente, venho com a última camada do creme. Olha que maravilha. Essa sobremesa para a sua ceia de Natal, sua ceia de Ano Novo, gente, vai ficar maravilhosa, viu? Faça aí para o seu Natal, para o seu Ano Novo, que você vai amar. Do jeito que ela está aqui. Se você quiser finalizar ela com paçoca aqui por cima e levar à geladeira, perfeito. Mas eu vou fazer uma finalização com chantilly. Como eu nunca utilizei isso aqui, eu vou utilizar hoje pela primeira vez. Então, nós vamos aprender juntos aqui como funciona isso aqui, tá? Eita, que fica bonito por demais, meu povo. Tentar fazer uma gracinha aqui, gente, que a gente não... Não tem muita prática com isso aqui. Que é verdade, tem que ser dito, né? Ó. Mas eu vou tentar fazer uma... Alguma coisinha aqui, ó. Mas que ficou bonito por demais, minha gente. Maria Rosa aqui também é cultura. Se você tiver aí na sua casa umas cerejinhas, você coloca algumas cerejas. Como é época de Natal, tema de Natal, fica maravilhoso se você conseguir por aqui algumas cerejas. No meu caso, como eu não tenho a cereja, eu não vou pôr. Mas eu vou fazer aqui agora uma decoraçãozinha aqui, ó. Com uma paçoquinha. E vou quebrar algumas paçoquinhas aqui por cima, tá? Olha aí, ó. Só realmente uma chuvinha assim de paçoquinha. Pra ficar bonito. Por que que eu vou deixar essas duas paçocas inteiras aqui? Pra quem for vir saborear este prato, saber que é de paçoca, certo? Então a sobremesa de paçoca vai por duas horas à geladeira, para depois eu voltar e saborear. Agora, se você tiver na sua casa, como eu falei, uma cereja, coloca uma cereja aqui no meio dessas duas paçoca, que vai ficar maravilhoso. Uma decoração maravilhosa para o seu Natal. Bom, gente, então agora eu vou provar essa delícia. Mostra aqui, meu bem. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Cortar aqui um pedacinho. Olha isso. Olha essa delícia. Mostra aqui, meu bem. Mostra aqui. Lembrando que depois que estiver pronto, você deixa por umas duas horas no freezer da geladeira, tá? E aí você vai ter essa maravilha. Bom demais. Duas horinhas no freezer da geladeira e você vai ter esta maravilha. Não é inscrito? Inscreva-se. Ativa o sininho que você é ativando o sininho. O YouTube notifica você todas as vezes que eu trouxer maravilhas como essa. Beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.